Vamos precisar de um ESP32, de um sensor de tensão 101B, que eu já utilizei. Já te mostrei o esquemático de montagem, quero te mostrar o roteiro do projeto, basicamente três etapas aqui, onde, em primeiro lugar, você precisa ter um sinal com a frequência conhecida. Então, se você quer calcular a frequência de amostragem do ESP32, ou de algum outro controlador, do Arduino, por exemplo, você precisa ter um sinal com a frequência conhecida. Como nós calculamos no vídeo passado a frequência da rede elétrica, e nós descobrimos que, por exemplo, para Pernambuco, aqui, você tem uma frequência de 60 Hz, então você precisa considerar isso no seu código, porque vai considerar o período, o meio período, enfim. Eu vou te mostrar isso no código. Mas, a primeira etapa é você ter um sinal com a frequência conhecida. Depois, você vai precisar fazer várias leituras e fazer uma contagem. E várias leituras que eu falo é entre os períodos, entre os zeros, entre o semi-período. Então, você vai fazer várias leituras ali, entre os semi-períodos. Eu te mostrei como fazer isso. Cada semi-período vale 8,33 milissegundos. E você vai calcular a quantidade de contagens, quantas vezes o contador foi incrementado durante o semi-período. Feito isso, você calcula aproximadamente a frequência de amostragem do ESP32, do conversor AD do ESP32. Então, de forma aproximada, só para você ter noção do poder desse conversor AD do ESP32. Então, eu vou te mostrar para você ter noção do ESP32.